O foco é não perder a essência E ser humilde pra sempre Ser humilde, ser um cara bacana Ser um cara legal, respeitador Respeitar as pessoas Que abraça o povão mesmo Que pega fã Sem discriminação Você nunca pegou uma fãzinha não Tá namorando Que abraça o povão Mas tem que retribuir Tem que ser carinhoso com o público Ser carinhoso com o público também E tipo Eles merecem o respeito dos MC Porque Igual eu falo, o respeito É o que ganha o amor deles pra gente Com certeza E acho que quando o ídolo É mais respeitoso, mais humilde Mais fã ele vai ter Porque se eu falar assim, eu trombei o champion Ele foi mó arrogante Automaticamente você não vai gostar mais dele Você perde todo o respeito Você tinha pelo cara Você admira Mas você não conhece o champion Eu falo, mano, o champion foi mó gente boa Conheço o trabalho dele Aí já era, mano Então E eu acho assim, a maioria dos MCs A maioria vem de baixo A maioria vem de baixo Quando o cara cresce Não vai Não vai Dar uma atenção pra quem Tem que vem de baixo também Pros moleque Então Isso tem que Mantenha champion Na moral Mantenha essa humildade Você vai longe Mas você lembra De verdade mesmo O primeiro fãzinho seu Que chegou em você Dá um susto, né Eu nunca tive fã Mas já foi reconhecido É, foi dois No mesmo dia É Foi uma menina e um menino Ele estava Passando Eu estava passando na rua Que eu sempre andando Na minha quebrada E aí eles estavam vindo Acho que numa festa Era bem de manhã Aí eles Tipo Passou Ficou olhando pra minha cara E naquele que me viram Mas eu sou champinho, mano Eu não acredito Que sou champinho Aí me abraçou O menino começou a chorar Sério? Me abraçou Cara, que da hora, mano Pior que você sabe O que falar nessa hora, né Sou, pô Fala de possível Não tem como Explicar, sabe Na hora que Tipo, na hora Deve algum choque, sabe Porque Não espera, sabe Acontecer isso Que nem quando Mano Você liga Eu me achei especial Quando eu tirei foto com o Brau Mas aí O Brau reconheceu o mano É foda, né O Brau reconheceu O Brau reconheceu Ele virou e falou Como que foi Eu quero ver essa fita aí Ele falou assim Chambio, eu te conheço, hein Mas você tava em que lugar? Sabe em que lugar? Tava na Na Velasópolis Ah, pode crer Aí ele foi cantar lá E eu também cantei E aí Eu conheci ele Tipo, ele tava entrando Pra cantar E eu conheci ele lá Aí ele Tipo Me viu do nada Tipo Você tinha visto ele antes já? Não Eu tava atrás dele Aí ele virou Foi Oi, só você que é o Chambio Eu te conheço, hein Da hora, mano Da hora essa experiência, né Porra, imagina Tipo, um cara que você ouve Desde criança Até desde moleque Tipo, um cara muito foda Chega e te reconhece Mano, absurdo, né E aí eu consegui tirar Um sorriso dele Que ninguém nunca conseguiu Tirar um sorriso dele Eu conseguia Ah, o cara é bravo, né Mano, cara Eu tirei também, tá Eu tirei também, tá Eu meio não Fala aí Você foto com ele aí Ele sorrindo de ladinho Assim É, deu um sorrisinho Jogou aquele de ladinho Tá ligado? Tinha um sorriso Do Mano Brown É foda Não é qualquer um, não E eu, orra Ele tava desde a uma da tarde Ensaiando Ele saiu da uma até as oito Mais ou menos Ensaiando Cansadaço E teve um maluco Maluco Que cara chato, brother E se fosse o cara Eu ia ferrado Agora a gente tem também Porque, mano Ele tava da uma da tarde Até as oito ensaiando O cara pediu pra tirar foto com ele Ele tirou uma foto com o cara O cara, mano A gente viu que é o meu trabalho aqui? Tá zando Ai, é forra Porra, mano Tipo, tem que ter um limite Os caras não respeitam o limite, né Nossa É legal a mesma coisa É não chegar pro champinho E falar, tá ligado? Tipo, você trombar ele na rua Sem ele te conhecer Eu acho que tem que ter o respeito, né Porque chegar Divulguou aí Do nada Nunca nem viu na vida É uma merda isso Nunca viu na caixinha do Kisuko Aí é foda É pior